Oi, gurias! Tudo bem? Como é que vocês estão? Está no ar um dos vídeos mais pedidos desse canal. Eu não sei contar quantas vezes vocês já me pediram, principalmente lá no Instagram, pra eu trazer pra vocês um tour completo por todos os meus produtos de skincare. Sim, gente, é muita coisa, é muito produto que eu trouxe pra vocês. Então eu espero muito que vocês gostem desse vídeo e já começa se inscrevendo aqui no canal. E ativando o sininho pra você não perder mais nenhum vídeo aqui do canal, hein? Tem vídeos quatro vezes por semana, então, ó, é muito conteúdo pra vocês. E me sigam lá no Insta também, que eu tô sempre por lá batendo papo com vocês, mostrando todas as novidades em primeira mão. Então, gente, tô aqui no meu closet agora, como vocês podem perceber. Vou mostrar pra vocês a minha penteadeira e explicar um pouquinho como é que eu organizo e como é que funciona. Então essa é a visão da minha penteadeira, ela é uma penteadeira camarim, tá? Gente, ela tem, acho que, 19 lâmpadas. E é desse lado aqui, são nessas gavetas que eu guardo a maioria dos meus produtos de skincare. A única coisa que vocês não vão ver aqui são sabonetes e espumas faciais, porque isso eu deixo no banheiro. Inclusive, eu posso mostrar pra vocês um vídeo de produtos lá do banheiro, porque aí vai ter outros produtos de skincare. Mas assim, 99% eu deixo realmente aqui. Só coisa de limpeza de pele, cleansing oil, cleansing balm, essas coisas que realmente tem que usar com água, sabonete, gel de limpeza, espuma, que eu deixo no banheiro. O restante tá tudo aqui. Começando, gente, por essa caixinha. É uma caixinha que eu deixo as amostrinhas que eu estou usando no momento. Então é algo bem, assim, momentâneo mesmo, é que eu comecei a usar esse claro aqui da Bioderma. Eu não vou mostrar a caixinha porque é só amostras, gente. Então eu acho que não é tão válido. Mas aqui é amostras de shampoo, é amostras de protetor solar com cor e coisas que eu vou testando, tá? A única coisa que eu não vou entrar muito em detalhe assim é a caixinha, porque como é só amostra, também não tem muito o que falar, né, gente? Não conheço os produtos ainda, não sei se são bons, então não é tão válido. E aí o que eu faço? Desse lado aqui eu deixo os meus produtos de skincare. Desse lado aqui eu deixo batom, aqui no meio é só batom. E desse lado aqui são maquiagens, tá? Só que eu ainda não fiz a limpa que eu já fiz no skincare. Então num próximo vídeo eu mostro pra vocês a limpa das maquiagens, porque essa é a minha gaveta de base, só pra vocês terem ideia. Tá muito bagunçado. E aí numa próxima oportunidade eu mostro pra vocês tudo que tem de maquiagem. Aqui é recebidos, então vocês vão perceber que muitas coisas eu ainda não tenho guardado em gavetas, porque é recebidos. Aqui também é recebidos de janeiro, ó, gente. Tá na metade do mês e eu já tenho isso de recebidos, e mais isso de recebidos só de janeiro. Então podem reparar, gente, que eu tenho muito produto sim, mas olha o tanto de coisas que eu recebo. Então assim, eu espero muito de coração que vocês, primeiro de tudo, respeitem. Eu sei que tem gente que não gosta de ter tantos produtos, eu sei que tem gente que não é o estilo de vida, que gosta de ser mais minimalista, mais básico, mas eu acho que cada um é feliz da sua maneira. E sempre que eu gravo vídeo de produtos, eu sempre gosto de deixar isso muito claro. Não é normal uma pessoa ter essa quantidade de produtos que eu tenho, mas eu trabalho com isso, eu ganho muita coisa, e é por isso que eu tenho tanto produto, tá bom, gente? Então não se desesperem, vocês não precisam ter tudo isso pra limpar a pele. É o que eu tenho, porque esse é o meu trabalho. Show? Então aqui é a caixinha de recebidos, e desse lado, esse gaveteiro aqui, gente, aqui é a maquiagem, e esse gaveteiro é tudo coisa para corpo, corpo e ali embaixo o cabelo. Mas hoje, vamos trabalhar apenas aqui, que são cuidados com a pele. Então vamos ao que eu sei que vocês estão curiosos. Aqui, gente, é a minha gaveta de limpeza de pele, tá? Que é o primeiro passo do skincare, é a limpeza de pele, tirando o sabonete, como eu falei pra vocês que fica no banheiro. Eu começo por essa cestinha, que são água micelares e demaquilantes. Então eu tenho essa daqui da Knits. Eu vou tentar mostrar tudo, mas eu vou tentar mostrar rapidinho, tá, gente? Essa daqui é da Knits, essa daqui é da Knits também. Essa daqui é pequenininha, da L'Oreal, eu gosto pra levar em viagem. Tenho essa daqui da Simple. Tenho essa daqui da Biang, que é uma das mais novas, ó, tá pouco usada. Tenho essa daqui da Colos, Colos, não sei como é que chama. E tenho essa daqui da Neutrodina, que tá mais usadinha. Aqui, gente, é a minha gaveta de água micelar, que eu uso para os olhos, que são as bifásicas. Então aqui tem um lenço demaquilante para olhos. Aqui eu tenho uma água micelar bifásica da Mary Kay. Aqui é a bifásica da Nivea. Aqui é a bifásica da Ruby Rose. Aqui é a bifásica da DALF, que é da linhas próprias das farmácias PagMenos. Aqui eu tenho demaquilante labial. Aí eu tenho esse da Lancome, que é uma amostrinha grátis, que é bifásico. E tenho esse demaquilante para olhos da Simple também. Nessa cestinha, gente, eu tenho as coisas de tônico, que são um dos meus passos favoritos da pele, que é tonificar. Então eu tenho essa loção tônica de água de rosas da Avon. Eu tenho esse daqui da Clinique, que é uma loção, na verdade, uma loção esfoliante da Clinique. Eu tenho essa daqui, que é um tônico micelar do Boticário. Eu tenho esse tônico adstringente antiacne da DALF. Tenho esse da Panvel, que é um tônico para pele mistas. Tenho esse da Anides, que é uma loção de limpeza adstringente. Esse tônico aqui, ele é da Relax. Ele é um tônico facial adstringente com hibisco. Esse daqui é da SkinCeuticals. Esse daqui é da Avon. Eu amo esse tônico aqui. Ele é com vitamina C e ácido glicólico. Esse daqui, ele é ácido glicólico 7% da The Ordinary. Eu uso pouco, porque ele é bem agressivo para a minha pele. Esse daqui é um tônico hidratante da Natura. E esse daqui é uma loção tônica facial adstringente da Avon. E nessa última cestinha de trás, eu tenho aguinhas, coisas assim. Tirando essas duas pequenininhas, que são águas micelares. Essa daqui da Adalf e essa daqui da Bioderma, que são pequenininhas, eu uso para viagem. Daí eu deixei elas em pé. Mas as outras é tudo aguinha. Ó, essa daqui é uma água de beleza, né? Da Vitamédica. Água thermal, home care. Essa daqui eu ganhei da Glambox. É uma água oriental. Essa daqui, gente, é uma água thermal perfumada. Essa daqui é uma água de pepino relaxante. Aqui eu tenho da Nativa Spa. Essa terapia das águas termais, né? Também é da água, uma água thermal. Esse daqui é meu Cerozin, que é da La Roche. Aí eu tenho um fixador de maquiagem aqui, que eu deixo um aqui em cima, que é o que eu mais estou usando, da Ruby Rose. E uma água thermal da Ruby Rose também. Hidrata, protege e suaviza a pele. Aí, gente, aqui nas laterais eu tenho esses cotonetes assim, ó. Que eles explodem e tem demaquilante dentro do cotonete. Comprei na 25 de março. Aqui eu tenho lenço facial de limpeza da Needs, que é lenço demaquilante. Mas eu não uso muito, tá, gente? Porque eu uso produto mesmo. Eu não sou muito fã de lenço. E esse daqui é removedor de maquiagem também, da Simple. Então eu deixo esses três aqui. Então essa é a nossa primeira gavetinha. A segunda gaveta, gente, começa a piorar o negócio, porque os produtos são menores. Então cabe muito mais coisa. Essa gaveta, ela é de tratamento, tá, gente? São assim, de sérums, hidratantes, ácidos e produtos assim, pra tratamento de pele mesmo, tá? Ali em cima era limpeza, agora a gente vai pra tratamento. Essa primeira cestinha são os meus produtos de pump, tá bom? Então vamos lá. Vitamina C da Paiô. Aqui eu tenho o meu mineral 89 da Vichy, que eu amo. Também da Vichy, eu tenho esse Idealia, ele é muito bom. Tenho esse daqui da Natura Cronos, ele é um sérum noturno anti-oleosidade. Esse daqui é o meu backup, né? O meu estoquezinho de mineral 89 que eu ganhei da Pacheco. Aqui também da Natura, gente. Esse daqui é um sérum intensivo pró-firmeza da Natura. Aqui é o meu Cleanance, pra quando eu tô com alguma espinha, alguma com a pele mais surtada assim, né? Aí eu tenho ele, eu gosto bastante também. Minha vitamina C da Avon. E aqui o meu tratamento Age Reverse, né? Tipo assim, pra reverter a idade da Rinode. Ele é um booster de tratamento muito bom também. Aqui no meio, eu tenho um que tá pra fora, porque como vocês podem ver, não cabe mais aqui. Que são os meus produtos de conta-gotas, tá, gente? Então eu deixo ele aqui, porque ele não cabe mais na casinha dele. E aqui, gente, eu tenho três produtos da... Só que a tampa dele quase não... Agora firmou, mas vive caindo. É da Iori Cosméticos. Então eu tenho essa vitamina C deles. Tenho esse daqui, que é de pérolas. E tenho esse daqui... Ó, falei? As tampas nunca param. E esse daqui é um hidratante facial. Dessa marca Iori, dessa linha Emana. É muito legal, eles me mandaram também. E aí agora, gente, vamos aos de conta-gotas, tá? Eu tenho aqui praticamente tudo que eu tenho, assim, de conta-gotas. Começando com esse, que é um sérum de alta potência. Da linha do Botic, do Boticário. Ele é o Piptidious Lift. Ainda dessa linha, eu tenho a vitamina C, que é um sérum de alta potência também. E eu tenho também o ácido hialurônico, também, de alta potência. Então são esses três que eu tenho dessa linha da Botic, gente. Eu amo. Aí agora eu vou pegar bem aleatório, tá? Eu tenho vários produtos das mesmas linhas e tal, mas eu vou pegar meio aleatório, senão eu vou me perder. Esse daqui é um sérum facial hidratante da Alma Única. É uma marca lá da minha cidade. Esse daqui é pra pele mista, a oleosa. E o outro é pra pele seca. Aí eu tenho esse daqui, que é a minha vitamina C da SkinCeutical, que eu comecei a usar essa semana. Esse daqui é a minha vitamina C mais antiga, tá super no final. E ela é super em conta também, uma das minhas preferidas, vitamina C da Tracta. Esse daqui é um sérum renovador celular da Abelha Rainha, que eu recebi também da revendedora. Aqui eu tenho alguns produtos da Elisaveca, que é os conhecidos produtos do porquinho, né? Então eu tenho o Galactomyces, eu tenho esse daqui que é o Bijou Serum de 97%. E eu tenho também o de ácido hialurônico, só que ele tá no estoque, vocês vão ver depois. Tenho esse daqui da Physicians Formula, que é de ouro 24 quilates, que a Fer trouxe pra mim nos Estados Unidos. Tenho esse daqui que é esse sérum de argila rosa, é um sérum facial da Ruby Rose. Também da Ruby Rose tenho esse ultra hidratante aqui, eu gosto bastante dele, mas ele é bem levinho assim, sabe? Da Bruna Tavares eu tenho esse Aqua Hidra Antipoluição aqui. E tenho também esse daqui que é o Elixir Facial. Um é antipoluição e o outro é o Elixir Facial. Tenho a vitamina C Salicile, da La Roche. Então eu gosto mais ou menos dela, não é uma das minhas preferidas, mas tá ali. Essa daqui é o ácido hialurônico da Avon, quando lançou eu fiquei super tentada em testar, eu gosto dele. Tenho esse daqui, gente, que é um Elixir Redutor de Rugas da Avon, da linha Cronos, ó. E o bom desses produtos é que você usa uma gotinha, ele rende muito, 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 muito. Da marca Love Skin, eu tenho um sérum antioxidante de rosa mosqueta. Tenho também um óleo de rosa mosqueta 100% orgânico. E tenho também o sérum de rosa mosqueta hidratante. Tenho aqui, gente, da linha Cronos, esse óleo concentrado revitalizante da Natura Cronos também. E agora eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete produtinhos da linha The Ordinary, da The Cien. Alguém de vocês devem conhecer. O Ascorbio Glicosile Solution, 12%. Eu não lembro de cabeça o que cada um faz na pele, mas eles são produtos pra clarear manchinha, pra prevenir futuras manchinhas, pra equilibrar o tom da pele, pra reduzir rugas, antidade, aumentar a elasticidade e hidratação da pele. Então eles são produtos bem bons, assim, e que têm bastante eficiência. Então esse daqui é um dos meus primeiros, inclusive, que eu comprei. Eu comprei, se eu não me engano, três. E o restante eu recebi. Esse daqui é o Niacinamida, acho que um dos mais famosos da marca, esse de Niacinamida. Esse daqui é o Max Tril, eu também comprei esse daqui bem quando lançou os produtos deles. Esse daqui, gente, é o ácido hialurônico deles, de 2% com vitamina B5. Esse daqui é o Alpha Arbutin, também é muito famoso, um dos mais vendidos da marca. Esse daqui é o Resveratrol 3%. E esse daqui, gente, é o Caffeine Solution, que eu uso pra clarear olheiras. Então esses são os meus produtinhos da The Ordinary, da The Cien, e são os meus produtos de conta-gotas. Aqui, gente, são basicamente produtos que têm ácido hialurônico. Tirando esse daqui, que é um que não coube nessa cesta. Esse daqui é um tratamento noturno. Ele é um gel facial concentrado da Renaudet também, pra controle de idade na pele, né? Pra não ter muitas marcas de expressões, enfim. Tenho esse daqui, que é o ácido hialurônico da Radalabo. Tenho esse daqui, que é o ácido hialurônico com quatro tipos de ácido hialurônico da Adikos. Tem esse daqui, que é o ácido hialurônico da Eudora. É um sérum preenchedor de ácido hialurônico. Esse daqui, gente, é o Hidra Boost, com FPS 25, da Neutrodina. Esse daqui, gente, que é o Hidrabil Serum, da Bioderma. Maravilhoso! Esse daqui, ele não é de ácido hialurônico, mas são pérolas anti-sinais da Nivea. Esse produto já saiu de linha, infelizmente. Eu tento economizar, porque realmente eu não queria gastar até o final. Ele é maravilhoso, muito bom. Esse daqui é o Normaderme Skin Balance, da Vichy. Ele é pra peles sensíveis. Aqui eu tenho duas pomadinhas da Bepantol. Essa é o hidratante toque seco. E a outra é proteção e hidratação da linha Aderma, da Bepantol. E aqui é um ácido hialurônico que eu recebi de uma farmácia de manipulação. E aqui fora da caixinha, eu tenho meus dois ácidos, que é o Creamy, que é o de ácido glicólico. Esse daqui, que é o azulzinho, né? O creme de ácido glicólico e niacinamida, pra clarear manchinhas. E esse daqui, que é o ácido mandélico e alfa-arbutin. Que é a mesma componente daquele que eu falei que tinha, desses aqui, né? Que eu falei que tinha também o arfa-arbutin da Decien. É o mesmo componente. Então agora vamos para a próxima caixinha. Deixa só eu guardar isso aqui. Nessa caixinha aqui, gente, é uma caixinha quadrada, tá? E acaba que nela fica assim, tudo que é de outro tipo de embalagem. Que não é nem pump, nem conta-gotas e nem só ácido hialurônico. Então acaba que eu coloco aqui vitamina C, outro tipo de ácido, produtos pra antidade, produtos pra elasticidade. Meio que todos os meus outros produtinhos de pele ficam aqui. Então tem esse daqui, plus C, que é o vitamina C da Nivea, pro rosto. Esse daqui é da Eudora, ele é o anti-idade, cinco vezes mais potente, é o Total Regenerate. Então ele tem um efeito bloqueador de idade com colágeno. Tenho esse daqui da Avene, ele é um serum antioxidante também. Muito, muito bom. A Avene é uma das melhores marcas de produtos. Esse daqui da Mary Kay, gente, ele é um produto pra noite. É uma solução noturna, então você usa ele e dorme. Ele também é anti-idade, aumenta a elasticidade da pele. Aqui eu tenho uma vitamina C da Physicians Formula. Ela é em bastão, assim, então você tira e passa o bastão na pele, bem diferentona. Outra vitamina C que eu amo, que é da Vitamédica, uma das minhas preferidas. É uma vitamina C pura, com ácido ferúlico, muito legal. E eu tenho a versão antiga dela, que tá aqui embaixo, ó. Essa é a primeira versão da vitamina C da Vitamédica. E o verdinho é a nova versão. Da mesma farmácia que me enviou aquele ali, esse daqui é Nanopérolas de Retinol. Então, eu recebi dessa Mafar. Não Famar, é a farmácia de manipulação Mafar. Aí eu tenho esse creme aqui de colo e pescoço da Ruby Rose. Tenho esse daqui, que é um creme diurno, com FPS 30, da Mary Kay. Então, ele é um creme pra você passar durante o dia. Ele diminui as linhas, né, de expressão. Então, ele tem a idade minimizada. Aqui eu tenho o noturno, da mesma linha. Creme noturno também, não tem FPS porque é pra noite. Aqui eu tenho um sérum concentrado da Abelha Rainha. Um sérum concentrado com ácido hialurônico, vitamina C e E. Aqui eu tenho um sérum contra poros, né, da Bioderma. É o Pore Refiner. É um sébio, né? Um sérum para fechar os poros. Esse daqui é um produto da Vichy. Ele é o Ideal Body, que é um gel creme anti-idade para pescoço, cola e mãos. Não usa no rosto, tá, gente? Um dia eu usei e ficou ardendo. É pro pescoço, cola e mãos. Tem FPS 20, então é pro dia. Aqui eu tenho esse Vaino Purr, aqui, da Caldali. Como se fosse uma amostrinha, né? 15 ml só. E aqui eu tenho um gel da Clinique. É um gel hidratante aqui da Clinique. Tenho esse da Bioderma, que é um gel anti-sinais. Aí ele tem FPS 50. E eu não lembro se ele tem vitamina C na fórmula, mas se eu não me engano, tem sim. Tenho esse sérum corretor aqui de idade, da Mary Kay. E também eu tenho o da Avon, que é a mesma pegada. Esse daqui é um sérum clareador com corretor de imperfeições, né? Então os dois corrigem o tom da pele. Esse daqui é da Needs, que é as marcas próprias Drogazil e Drogahaya, né? Hidratante facial com vitamina C, A e E. Esse daqui é da Adalph, que eu falei pra vocês que é marcas próprias Pagmenos. Ele é um ácido hialurônico com vitamina C, muito legal. Esse daqui é um produtinho da Elf, que é uma marca norte-americana. E ele tem uma bolinha dentro, só que tá preso aqui, ó. Faz tempinho que ele tá parado. Não vai aparecer, gente, mas ele tem uma bolinha de metal. E a bolinha dele que mexe o produto. É muito legalzinho, gente. Também da Elf, a minha prima trouxe pra mim dos Estados Unidos. Eu tenho esse produtinho aqui, que é uma loção que controla a oleosidade da pele. Eu tenho também esse creme facial anti-idade do Dr. Ray, que eu recebi da Farma Delivery. Tenho esse daqui, que é um peeling da Avene, que eu falei pra vocês que eu amo. Ele é pra usar à noite, tá? Então ele é um tratamento noturno. Tenho esse que eu recebi da farmácia, lá da minha cidade, da Jeremias. Ele é um booster reparador. Então é um creminho que você passa no rosto. E pra finalizar, eu tenho esse daqui da Radalabo. Que ele é uma loção que tem ingredientes para uniformizar e clarear o tom da pele. Então eu gosto bastante dele também. E rende muito, porque ele é uma aguinha, gente. Você passa quatro gotinhas, rende até a eternidade isso daqui, gente. Então esses aqui são os produtinhos da minha gaveta de tratamento. Terceira gaveta do rolê. Aqui eu separo, gente, nesse cestinho, produtos pra olhos, protetor solar. Aqui, hidratantes que tenham algum tipo de produto a mais, assim. Tipo, ah, hidratante com protetor. Hidratante com isso, com aquilo. Ou que seja hidratante facial de bisná. E aqui, hidratante facial de potinho. Aqui tem minha aguinha da Caldali perdida. E antes que falem que ela é amarela, não é não, tá, gente? É só porque ela não está sendo mexida. Ela tem que misturar. E aqui eu deixo o meu protetor solar que tá no final. Então eu deixo ele em pé pra poder descer o produto. Porque se eu deixar deitado, não desce o produto, não consigo usar tudo. Então vocês veem que mesmo eu tendo muitos, eu gosto de acabar os produtos que eu tenho. Mesmo que eu, né, tento intercalar várias vezes. Tenho mais dois da Vichy aqui. Mas quero terminar esse antes de começar a usar os outros. Então bora lá. Começando pelos produtinhos de olhos. Eu tenho esse sérum aqui da Avene. Também recebi deles, né? Tudo isso que tem tester, venda proibida, é tudo recebido, tá, gente? Não adianta nem esconder de vocês. Esse daqui é um gel creme clareador pra área dos olhos da Profuse. Meu sonho de vida é receber Profuse. Fica a dica. Esse daqui é um creminho pra firmeza imediata e ação antigravidade. É um sérum lifting imediato da Eudora. Esse daqui é um creminho de vitamina C e antirrugas para os olhos da Nivea. Esse daqui, gente, é um creminho de vitamina C da Tracta, também pra área dos olhos. Esse daqui é o Revitalift e alurônico. Esse daqui da Neutrodina, o Hidra Boost, em gel creme. Aí, esse daqui é um gel secativo. Na verdade, esse daqui não é pra olhos, né? Falei que tudo era, mas não. Esse não é. Mas como ele é de bisnaga e desse tamanhico, coloquei aqui junto. Mas ele é um gel secativo anti-acne, tá? Reduz os sinais da acne e tal. Como eu tenho uma acne a cada morte de papa, então eu quase nunca uso. Mas se precisar, tá aqui. Essa daqui é da mesma linha da Mary Kay, que eu mostrei pra vocês os outros produtos. Que é o creme para olhos dessa linha Age Minimise 3D. E esse daqui, um produto da Elisaveca também, do porquinho, né? Que ele clareia a área escurecida das olheiras. De protetor solar, então, esse daqui da Vichy, que é o que eu tô usando pra acabar. Também tenho esse daqui da Vichy com cor. Tami, por que que você tem coisa repetida? Porque eu recebo, gente. E esse daqui, que é outra linha da Purify, de FPS 70. Esse daqui é maravilhoso, um gel creme toque seco da Australian Gold. Ele é facial, eu tenho ele corporal também. Simplesmente perfeito, FPS 50. Esse daqui ainda não usei, tô doida pra testar. É da Cetaphil. Ele é pra todos os tipos de pele, com FPS 60. Esse daqui é um fluido multiprotetor. Ele tem cor, tá, gente? Com FPS 50 da Natura Cronos. Esse daqui é um multiprotetor facial da Tracta. Que eles lançaram, eu achei super legal quando eles lançaram. Mas não é muito bom, não. Ele arde os olhos. Então, não foi meu preferido. Esse daqui é o meu Nivea Sun com cor. Eles lançaram com cor e sem cor. E esse daqui é um dos pouquíssimos, raríssimos protetores com cor, que dá certo pra mim. Aqui, gente, esse é um protetor solar, que eu recebi daquela farmácia também. Aqui, protetor solar da SkinCeutica, os fator 80. Um protetor solar da Nids, também com cor, FPS 70. Esse daqui, ele é da... Meu Deus, esqueci a marca disso daqui. Tá tudo em inglês. Em inglês não, em japonês. Gente, não lembro a marca dele, eu não lembro se é Shiseido. Até acho que é da Shiseido. Muito, muito bom esse protetor. Sunrise da Etude House, muito maravilhoso. Aí tem o da Biore Aqua Rich. Muito bom também, pra pele mais mista, a seca. Esse daqui é maravilhoso. Esse daqui da Actine, da Darrow, né? Ele tem cor também, FPS 60. Esse daqui, FPS 60, também sem cor, da Avene. E esse daqui também da Avene, fluido antiacne, também sem cor, FPS 60. Então, esses são os protetor solar. Aqui, gente, são, como eu falei pra vocês, hidratantes faciais de bisnaga ou que tem alguma coisa a mais. Mas, acabei de ver que tenho duas Bepantol aqui e tenho duas Bepantol aqui. Então, eu vou deixar tudo junto, tudo junto reunido. E aqui, gente, vamos lá. Tenho esse hidratante aqui. Ele é da Cetaphil. Ele é com ácido hialurônico. Mas ele é uma... Por que ele não tá ali com os ácidos hialurônicos? Porque ele é um hidratante com ácido hialurônico, tá? Aqueles lá são serums. Esse daqui da CeraVe, ele é um creme hidratante. Esse daqui, gente, ele é um fluido dermo plus para todos os tipos de pele. Ele hidrata, é reparador. É um hidratante, mas ele é em aguinha, tá vendo? Aí, aqui é um hidratante também pro rosto, com FPS 15. Esse daqui é um calmante, eu amo esse Cicabio aqui, gente. É um calmante pro rosto. Quando minha pele tá irritada, eu uso muito ele. Assim como eu uso esse da Fisiogel aqui, que também tem a ação calmante. Ele é muito bom, hidratante pra pele seca, sensível ou irritada. Esse daqui eu ganhei também da Glambox. É um hidratante pra cicatrizes, né? Ele diminui a cicatriz e tal. Esse daqui é do Dr. Hollywood, da Pharma Delivery também. É um hidratante com FPS 30 pra usar durante o dia. Esse daqui é uma hidratação noturna, da Cronos, da Natura. Esse daqui é um hidratante protetor com FPS 30, da Nivea. Esse daqui é um hidratante da Nitz com ácido glicólico. Então, eu deixo aqui porque ele também, além de ser ácido, ele estaria na gaveta de cima. Mas como ele é um hidratante facial, ele fica aqui. Esse daqui, gente, ele é um aloe vera em gel. Ou seja, é um calmante pra pele, principalmente quando a gente pega sol. Assim como esse, ó. Tem até o formato da folha da babosa, né? Que a babosa é o aloe vera e ele é 99% aloe vera. Esse daqui é um hidratante também com FPS 15. Esse daqui é um hidratante com FPS 20, da Panvel. Esse daqui, gente, ele é noturno, tá? Então, ele é da mesma linha, mas esse é o noturno e esse é o diurno, porque tem FPS. Esse Cicalfate aqui, ele é maravilhoso. Ele é um creme reparador, então eu uso quando a minha pele tá machucada em alguma área. E esse daqui é um hidratante nutritivo facial com ácido hialurônico e vitamina E. Então, esses aqui são os meus hidratantes. E aí, eu tenho desse ladinho aqui. É grandão, por isso que fica aqui, ó. Ele é um hidratante nutritivo facial, ó. É de jasmin e pimenta rosa, mas ele tem 120ml. É bem grandão. E desse lado aqui, gente, é onde eu tenho os meus hidratantes de potinho. Começando por esse do Boticário, que é simplesmente perfeito. Esse creme de ácido hialurônico. Ele é maravilhoso. Um dos meus preferidos da vida. Esse daqui com ácido hialurônico da Nivea também, gente, é sensacional. Muito bom, muito gostoso. Esses dois edições limitadas, eu nem sei se tem ainda na farmácia. Esse daqui é o Tropical. E esse daqui é da linha Soft. Edição limitada de frutas e folhas verdes. Bem pequenininho, ó. Uma gracinha, mas eu não sei se ainda tem na farmácia. Tomara que sim, porque ele é perfeito. Tenho esse Hidra Primer aqui, ele é um hidratante com primer da Fina Severina. Tenho esse Pitico aqui, que é um Renew Mais 25, que é um gel creme anti-idade da noite da Avon. Tenho esse daqui, que ele é o 30 dias milagrosos e tal. Ele é dessa marca, gente, cadê? Ele é coreano, tá? Por isso que tá esquisito de ler. Aqui, ó. Some By Me. Eu gosto muito dessa marca, tá? Ele é bem fresquinho, assim, sabe? Bem gostosinho, deixa uma sensação bem fresca na pele. Tenho esse creme de aveia aqui da Avene, com vitamina E. O meu é para, acho que é todos os tipos de pele. É, o meu é para todos os tipos de pele. Tem para pele oleosa e para pele seca também. Aí eu tenho da Anivea, gente. Esse daqui, creme facial nutritivo. Tenho o creme facial anti-sinais. Tenho o creme facial noturno. Tenho o meu queridinho da Natura Cronos, né? Que é o Aqua Bioidratante. Maravilhoso, de ácido hialurônico. Tenho esse daqui, que é o Hidra Aqua Gel, com ácido hialurônico também, da Tracta. Bem parecido com esse da Neutrodina aqui. Esse daqui é o Hidra Boost. Mais famosinho da Neutrodina, que é esse daqui, de ácido hialurônico também. Esse daqui que eu comprei lá no Chile, gente, muito gostosinho. Dessa linha de edição especial. Esse daqui é de Mist... Mix It? E ele é de Berry Chumming... Não sei o que, não sei o que, gente. É tipo frutas vermelhas, sabe? Muito gostosinho também. E esse daqui também é lá do Chile. Por isso que esses dois não tem no Brasil, tá, meninas? Esse daqui é essa linha Urban Skin Defense. Creme facial para o dia, com FPS 20. E pra finalizar, esse hidratante aqui, gente, da Avon. Que é Defesa e Reparação Tratamento Cosmético Noturno de Hidratação Profunda com Ácido Hialurônico 3x. Que é dessa linha Renew Clinical aqui. Então, gente, esses são os meus produtinhos de rosto, né? Que eu mostrei pra vocês. Hidratante, protetor, óleos e hidratante em potinho. Agora, gente, cheguei a sentar no chão aqui pra mostrar pra vocês. Tenho aqui duas caixinhas, que é essa e essa de máscaras e produtos esfoliantes pra pele. Aqui é uma caixinha só de amostra grátis, que eu ganhei praticamente tudo da minha dermatologista. Então, aqui, nem vou mostrar essa de amostra grátis, porque acaba pra mim que é sem graça, né? É só produtinho pequenininho, assim. Então, não vou nem mostrar todas. E aqui eu vou mostrar pra vocês as minhas brumas, tá? Que ficam aqui. Então, vamos lá, uma caixinha de cada vez. Aqui eu tenho esse... Essa máscara que você gela na geladeira, deixa bem fresquinha, é da Nivea. E aí você coloca nos olhos, fica tipo aquelas máscaras de pepino, bem geladinha, sabe? Aqui, gente, são as máscaras da Rica, que são de cabelo. São duas, uma é de óleo de abacate e chia, e a outra é de carvão e gengibre. Aí, aqui no cantinho, ó, tem várias máscaras, assim como aqui, ó. Mas vou mostrar essas aqui primeiro. Então, aqui, o que temos? Ai, não caia, não caia. Esses padzinhos aqui, de colar nos olhos. Tá todas de ponto cabeça, mas vamos lá. De colar nos olhos, assim. Comprei no 25 de março. Aqui tem essa máscara Peel Off, aqui, da Dermage. Ela é uma máscara pra renovação celular e limpeza da pele. Essa máscara de beijinho, que acho que eu ganhei de algum site da China, nunca testei. Essa máscara da Nivea é a máscara Facial Refresh. Ela tem hidratação e sensação refrescante com vitamina E e aloe vera pra pele mista. Ela rende duas doses, então, aqui e aqui. Tá vendo que ela é dobrada, né? Aí, agora tem algumas máscaras, gente, que um pouco eu comprei no bairro da Liberdade, lá em São Paulo, onde tem vários produtos asiáticos. Então, algumas máscaras eu não sei exatamente do que que são. Mas outras eu também recebi de lojas de produtos importados. Essa daqui diz que é máscara... Olha que legal, é uma neon. Essa daqui diz que é máscara contra estresse, ó. No stress. Então, essa daqui deve ser uma máscara relaxante. E essa daqui, gente, não sei. É uma máscara holográfica. Olha como ela brilha. Deve ser muito legal. Vou usar num spa day com vocês. E essa daqui é uma máscara cósmica, holográfica também. Olha que diferentona. Aí, da Rica, gente, recebida Pacheco. Tem essa máscara de menta com gengibre. Essa máscara aqui de goji berry e frutas vermelhas. Essa máscara de blueberry. E essa máscara de extrato de cacau e argila caolin. Aí, tem esse... Ah, recebi isso aqui também, gente. Um álcool em gel em sachê. E essa máscara facial esfoliante de argila rosa. Aí, eu tenho aqui também essa máscara preta, né? Uma faixa preta contra os cravos. Então, é pra colocar no nariz e no queixo pra tirar os cravinhos. É... Aqui, que acho que não tá aqui. Nem sei onde tá. Que a pouco aparece. Aqui, ó. Achei. É... Tão vendo que são adesivos transparentes? É pra espinha, gente. Então, eu coloco quando tem uma espinha muito grande no rosto. Ela suga toda a inflamação da espinha. Essa daqui é uma máscara facial de blueberry. Essa daqui é uma máscara de lavanda. Uma sheet mask. Aquelas máscaras de tecido, de lavanda. Essa daqui é uma máscara que borbulha. Fica toda fazendo bolhas no rosto. Essa daqui é uma máscara de... Acho que vitamina C. Porque tem vários produtos que tem vitamina C aqui. E essa daqui é uma máscara da Isdin. É uma máscara de hidrogel matificante. Olha só que legal. É essas máscaras assim, ó. Deixa só o olhinho e a boca de fora. E aqui, gente, uma máscara de chá verde. É uma máscara detox de chá verde da Rica também. Então, essas são as máscaras que eu tenho de tecido ou de gelzinho pra fazer no rosto. Agora, vamos pras máscaras de bisnagas, né? Essa daqui, da Dermachem, é uma máscara facial peel off. De ouro e argila branca. Essa daqui é uma máscara que eu recebi. Máscara hidratante calmante de ouro. Aqui, gente, é uma máscara de cravos da Avon. Uma máscara de argila rosa da Ruby Rose. Uma máscara de melancia dessa marca Corris, que uma vez vendia na revista da Avon, agora não vende mais. É uma máscara facial revitalizante pra todo tipo de pele. Igual essa desse modelo, que é a argila branca, né? Essa daqui é pra limpeza facial, também da Corris. E essa daqui da Anivia, que é um Urban Skin Detox da argila. Ela serve como sabonete, esfoliante e máscara facial. Então, serve 3 em 1. Tenho essa daqui da L'Oreal Paris. Máscara detox argila pura iluminadora. Essa daqui, gente, é a máscara detox da Fenza, da linha Raridades. Auxilia na eliminação de impurezas. Bem igual à cor da minha unha, ó que bonita. E tem essa daqui também da Fenza. Máscara de topázio, da linha Raridades também. Combate aos radicais livres. Essa máscara da Panvel, Panvel Faces. Máscara facial. Ela é argila verde e também é esfoliante. Tenho essa máscara aqui da Anivia, Urban Detox Mask. Ela minimiza poros. Tenho essa máscara da Avon, de controle de brilho e poros com minerais. E ela é uma máscara negra. Aí eu tenho aqui, gente, coisas aleatórias. Um secativo de espinha, que tá junto. Inclusive, vou até botar ali no negócio de olhos, igual o outro secativo. Esse daqui é um, tipo, uma tatuagem de lábios. Quando lançou há muitos anos atrás, isso daqui. Inclusive, é da Fer, não é nem meu. Ela me emprestou e eu trouxe embora. É como se fosse um lip tint à moda antiga. E aqui, gente, um esfoliante de frutas tropicais. Continuando, acabei de ver que tenho dois desse. Controle de brilho e poros com carvão. A outra é com carvão também? Não, essa é com minerais. Deixa eu ver a diferença. Uma é com minerais, a outra é com carvão, máscara facial negra. Uma é com extrato... As duas são com emameles e eucalipto. Hum, vou ver se uma delas está fechada. Acho que essa aqui eu já usei, ó. Tá suja. Mas essa aqui tá fechadinha. Ó, tá lacrada. Tá vendo que tá lacradinha, ó. Aperto nem sai. Vou separar ela pra fazer sorteio. Sempre que eu tenho coisa separada e que tá fechada, eu faço sorteio pra seguidora e tal. Então essa daqui eu vou até deixar separadinha pra fazer sorteio pra vocês. Essa daqui, gente, é um esfoliante floculado com água termal, super diferente da Vitamédica. Esse daqui é um óleo de rosa mosqueta. Eu recebi deles, dessa Herbarium. Então óleo de rosa mosqueta é muito bom pra pele. Tem essa máscara facial refrescante gelatinosa da Avon, combate a espinhas e tem textura gelatinosa. Tenho essa máscara Lift aqui, que é ultra hidratante da Ruby Rose. Tenho essa daqui da Chata de Galocha. E ela é... nem sei qual é essa, gente. Socorro. Máscara facial Lift Enfirmadora, síntese de colágeno. Tenho esse esfoliante facial, né? Eu deixo misturado máscara com esfoliante. Eu deixo sempre um esfoliante lá no banho pra eu usar. Então o meu tá acabando, inclusive já vou levar esse daqui pra eu usar lá no banho, gente. Aqui é a máscara de argila purificante da Natura. Super conhecida, essa linha Cronos, que eu amo. Tenho aqui máscara facial purificante da marca Relax. Eles que me mandaram também. Aqui tenho da Avon, máscara esfoliante facial térmica de vitamina C da Avon. Tenho Bio Oil, muito gostoso de passar no corpo também, gente. Misturar com hidratante. E aqui eu tenho aqueles pads de óleos também da Mary Kay. Aqui, gente, eu tenho mais brumas e produtinhos pra fixar a maquiagem, né? Tenho dois negócios de fazer massagem. Na verdade, esse aqui é de fazer massagem. E esse daqui é de lavar o rosto ou lavar pincéis. Eu uso mais pra lavar o rosto, porque eu gosto dessas cerdinhas assim. Tenho aqui, gente, dois diluidores de maquiagem. Esse daqui que é da Maquie. Diluidor de maquiagem. E esse daqui também é um diluidor de maquiagem. Você pinga assim na base, no rímel, enfim, no que você precisa diluir. E agora vamos às brumas, gente. Eu tenho essa bruma fixadora da Miss Larry aqui. Tenho mais dessa marca, inclusive. Aqui eu tenho essa bruma hidratante com ácido hialurônico da Jeremias. Ela é brilhosa, ó. Tá vendo? Você chacoalha, ela vai saindo a corzinha assim, ó. Fica muito bonitinha, gente. Muito bonitinha. Aí eu tenho essa daqui. A outra é transparente. Essa é cor de rosa, tá? Por isso que é diferente. Bruma fixadora Glow, também da Miss Larry. Aqui eu tenho essa bruma fixadora da Fina Severina. Super conhecida, super famosinha. Aqui, gente, eu tenho um higienizador pra pincéis, que tá inclusive no lugar errado, mas não lembro onde que eu guardo os meus higienizadores. Então acabou ficando aqui, porque também não deixa de ser uma aguinha pra limpar a maquiagem, né? Esse daqui é da Dala, também é uma bruma, ó. Ela é colorida, ó. Tem cor de melancia, que bonitinha. Aí eu tenho da MAC, que é o meu mais novo. Eu nunca tive esse daqui da MAC, que é o Fix Mais ou Fix Plus, né? Tenho esse da Caterine Hill, que é muito bom, também. Tenho esse daqui da Vivai, que também, ó, quando ficar branco é porque o glitter fica parado, ó. E você chacoalha, o glitter movimenta. Ele é bem glow, também. Tem esse daqui, Final Touch, da Rinode. Também é uma bruma finalizadora de maquiagem. Mais um glow. Esse daqui é um potencializador de maquiagem dessa Splash de Amora. Não sei a marca, acho que é assim que chama, Splash de Amora. E tenho o da Ruby Rose, que é a bruma fixadora glow. Eu não tenho a mate, gente, tenho só a glow. São essas as minhas brumas fixadoras. E pra finalizar, gente, a minha última gaveta é de estoque de produto. Então eu vou mostrar pra vocês o que eu tenho de estoque de produto fechado. Na verdade, esse aqui eu já abri, né? Que é discos de algodão, mas eu deixo fechadinho, porque eu já tô usando uma quantidade boa. Aí é o que eu tenho lenço demaquilante Burble, que é aqueles que borbulham e tal, sabe? Esse daqui é dessa marca Uni Makeup. Aqui eu tenho demaquilante, lenços demaquilantes. Tenho esse sabonete líquido facial, anticravos e espinhas da Protex. Tenho esse tanto de esponjinha, que eu comprei um saco de 20 esponjinhas. Esse daqui é uma água micelar da Miss Larry. Deixei até fechadinha. E aqui uma da Bioderma, ó. A água micelar da Bioderma também tá fechadinha. Tenho a minha fóreo fake. Não é original, não, tá, gente? Recebi de uma loja. E aqui tem outra fóreo fake, que recebi da mesma loja. E dois negócios de lencinho. Esse aqui até tá aberto, eu gosto de deixar na bolsa lencinho. Quando eu saio de casa, às vezes precisa limpar a mão, limpar a nariz, já fica ali. É bem prático. Tenho um negócio desse aqui de algodão. Então eu uso bastante algodão assim, às vezes pra até cortar, fazer negócio de limpar rosto e tal. Mas quando a Pérola tá com problema no ouvido, ela tem bastante probleminha no ouvido. Eu gosto bastante desse algodão bem fofucho pra limpar o ouvido dela. Aqui eu tenho um cestinho de maquiagens e produtinhos, ó. Eu tenho esse demaquilante aqui pra rosto, da Natura, da linha Faces. Tenho essa base da Essence, que eu ainda não... Nada daqui tá aberto, tá, gente? Nada daqui eu testei, nada daqui eu praticamente conheço, assim. Esse é um gel hidratante facial, da Protex. Esse daqui é uma base líquida, da Natura Faces. Esse daqui é um adaptador de cor, ele adapta a base pro tom de pele. Ele é da Face Beautiful. Muito bacana, comprei na 25 de março. É fixador da Maquie, pó solto, né? E aqui, gente, uma base 3 em 1 da Natura, que é da linha Aquarela. Aqui, gente, um pó da Rimmel London. Aqui um pó translúcido da marca Petrizio, polvo translúcido, que eu comprei no Chile. Ó, é um pó translúcido, mas acho que vai ficar bem escuro pra mim. Aqui, uma base líquida FPS15, da Natura Aquarela. Aqui, gente, uma base... Nossa, vai ficar muito escura essa base pra mim. Não sei por que que eu comprei isso, da Petrizio, lá do Chile também. Textura leve, efeito não sei o que, e acabamento perfeito. Olha a cor disso, gente. É muito escura, mas tudo bem. Aí eu comprei esse daqui, que ele é um blush da Essence. Já vou botar pra uso essas coisas aqui, gente. Esse daqui é um pó matificante. Esse daqui é um iluminador da Uni Makeup. Aqui eu tenho o da Natura Aquarela. O que será? Um duo contorno que... um duo. Vamos abrir. Um duo de contorno, muito bonitinho. Já vou botar pra uso todas essas coisas, gente. Da Eudora. Não sei o que eu tô guardando isso aqui, gente. Não sou de guardar produto. E da Eudora, um trio de blush. Olha que bonito. Vou botar pra uso tudo isso aqui. Aí aqui atrás eu tenho duas paletas da Ruby Rose. A Cut e a Amazing. Fechadinhas, gente. Impecáveis. A Cut e a Amazing. E aqui atrás eu tenho... Lencinho. Esse é o da Neutrodina. Esse daqui é o americano, não é o brasileiro, tá? E aí, realmente, tipo, você pega no americano. Ele é muito mais cheio, muito mais gordinho. Por quê? Porque tem muito mais água. O da Neutrodina do Brasil, que é o azul. Ele é muito, muito, muito seco, gente. E o americano é super fofucho, porque tem muita aguinha. Tanto que ele é calmante, ó. Aí eu tenho esse daqui, dessa marca Options Care, que é toalhas de maquilantes. E tenho esse daqui, gente, que eu comprei na 25 de março, paguei 4 pila. Olha aqui, ó. Dá até o preço. Também é toalhinha de maquilante, mas tá tudo em japonês, não entendo nada. Esse daqui é uma água micelar, da Biore, com carbono. Esse daqui é um sabonete líquido purificante, também com carbono. Esse daqui é um tônico facial, da Simple. Esse daqui é um gel micelar, tudo em um, da Garnier. Também da Garnier temos uma água, big água micelar. Gente, eu posso usar maquiagem até 2050, que eu tenho demaquilante pra limpar a maquiagem. Olha o tamanho disso. Esse daqui eu acho que não tem no Brasil, não tenho certeza. Só se chegou agora por último, porque quando eu comprei no Chile não tinha. É o Detox Loção Micelar, da linha Urban Skin. Aí tem esse da Petrizio, que eu falei que é a marca de lá do Chile, né? Que é essa água micelar aqui. Falei que eu tenho demaquilante até 2050. Aqui é uma emulsão perfumada, da Marrogane, que eu recebi deles também ano passado. Esse daqui, gente, é o Porquinho, que eu falei pra vocês que eu tinha o ácido hialurônico, né? Ele é assim, eu tinha um pela metade, dei pra minha amiga. Vou colocar esse em uso agora. Eu doei o meu pela metade, justamente porque eu tinha um inteiro pra usar. Esse daqui é um hidratante corporal, da St. Ives, né? Que é esse Sanives aqui. É um creme corporal com algas marinhas e aloe vera. Esse daqui é um esfoliante facial, da Protex. Hidratante calmante de U-Boticário. Um limpador com carbono natural para pele... Que que é isso, Jesus? É sabonete, né? Acho que é sabonete. Carbon ideal, absorve ou elimina... É, acho que é sabonete, gente. E aqui é um hidratante corporal da Marrogani, da linha Glam. Muito legal também, gente. Então esses aqui são os meus estoques, que tem coisas aqui, ó, que eu já vou botar tudo pra jogo. Chega de guardar produto. E esse foi o vídeo! A gente começa o vídeo do quê? Toda linda, plena, bonita, arrumada, cabelo solto, batom. Termino o vídeo toda cagada. Espero muito que tenham gostado. Eu sei que o vídeo ficou bem grandão, mas eu precisava mostrar tudo pra vocês. Vocês sempre me pedem. Tami, mostra um tour completo. Eu sempre falo, vai dar três horas de vídeo. E vocês sempre falam o que vocês querem. Então está aí, divirtam-se. Dá muito like nesse vídeo pra eu saber que vocês gostaram. Se tiver muito like, eu vou gravar o tour pelas maquiagens. Vocês querem? Tem muita coisa pra mostrar pra vocês. Depois ainda tem produto de cabelo, tem os produtos do meu banheiro, tem produto de corpo. Tem muita coisa pra vocês verem ainda. Esse é só o primeiro vídeo. Se vocês gostaram, dá muito like. Se inscreve no canal pra você não perder nenhum dos próximos vídeos. E também me segue lá no Insta. Um super beijo, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Tchau!